É, e pra quem, ó, ficou falando no chat que não vinha, que não vinha, que não vinha. Joy Ponzi veio vestido sim de Mamãe Falei. Tá aí pra vocês, ó. Aliás, realmente tá mais bonito, né, que o Mamãe Falei, a fantasia. Tá mais bem feito, né. Tá mais verossimilhante. Tá mais realista. Já até menstruou, já, ó. Já até menstruou. É, tu vai zoar logo hoje que eu voltei a fazer bebida pro Totoro. Tu vai zoar o sangue da burguesia. Ele trouxe ainda, realmente, uma bebida bem vermelha ainda. Tá bom o sangue da burguesia? Tá maravilhoso, maravilhoso. NFT em breve no OpenSea. Meu Deus do céu, cara, isso é inacreditável. Cara, eu ainda acho que isso aqui é o desculpa pra ele ficar vendendo as coisas dele. Ele nem gosta dele. Eu acho que ele fica vendendo as coisas dele. É, pois é. Eu acho que isso aqui é um sonho ainda, porque o Gregorio está aqui com a gente. Tá porreto. Cara, sério. Não falei de menstruação. Eu aqui te arrependeu um pouquinho. Eu já tô arrependido. Quando esse cara entrou aqui, quando eu vi o Magal de Naruto. Por exemplo, o que que eu tô fazendo aqui na sexta-feira? Sabe o que aconteceu? Aconteceu. Sabe aquela música do Offspring? Quando eu era criança, a Jenny era legal. O Michael era um ótimo jogador de futebol. Não, não sei. Não conheço. Ele canta em inglês, o Offspring. É aquela. Você vai longe, garoto? Não. Não, não. Na versão do Lander Mano. E aí, crescendo, todo mundo virou isso, tá ligado? A gente saiu do Porta e virou isso. A gente tá... Eu tô de Naruto. Maurício saiu do Porta e tá de vagino. Caralho, faz muito mal pra pessoa sair do Porta. Não, isso... De Vertix que eu digo. O pior é que é muito verdade isso. A gente tá zoando, mas... Caralho, eu vim pra cá pra lembrar que é bom continuar no Porta. Porque assim, a gente às vezes lá dentro fala mal e tal, mas... Caralho, sempre pode ficar pior. Sabe? Você é um ex-porta, é muito duro, cara. É duro, cara. Ninguém sabe o que a gente passa, tá ligado? Olha isso. Eu tive que ser um ex-bebê mesmo, cara. Ele bebendo, bebendo. Cara, eu não trabalho lá há 10 anos. Até hoje, ninguém me encontra e fala assim... Pô, tô indo no Porta? Aí você olha como é que eu tô, você acha que eu tô no Porta? Olha que eu me tô, né? Pô, eu pergunto, você não me segue no Instagram, não? Pô, a gente perdeu a oportunidade de trazer o quadro... O pior é em esporto, o que mais se fudeu de todos. Ainda bem que a gente não trouxe esse quadro. Pode fazer um tier list. No topo é tipo... Pô, tá até bem. Embaixo, Cracolândia, tá ligado? Eu estaria, eu acho que na prateleira... Eu e o Fustagno abraçado na Cacolândia. Fustagno? Fustagno tá lá no Porta. Ele ainda tá lá, ainda foi com o Porta. Já encontrei com ele. Um beijo, Fustagno. Saudades também. Fustagno, porra, é um que eu encontro sempre por aí. É mesmo? Sempre. Ele foi no meu aniversário, arranjou brilho. Ele pegou, o Fustagno caiu na porrada com o cara. Isso é, isso é. Ele levou pro meu aniversário. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Ele levou o cara. O cara não brigou com o teu convidado. Ele brigou com o cara, ele tá tendo uma confusão, porrada lá na porta. Eu abro, tá ele, o amigo, assim... Sabe aquelas portas? De bêbado, doidão. Que o Nelmo não saiu, não. Pra acertar. E aí eu... Caralho, cara. Eu falei, puta que pariu, tu tá muito radical, cara. Volta pro Porta. Eu juro que eu acho que a única pessoa que realmente se deu bem saindo do Porta foi o Magela. É verdade. Ele foi o primeiro a sair, viu? Mas, cara, se eu ficar muito tempo aqui, quando eu sair daqui eu tô fodido. É melhor eu ir embora logo. O Magela saiu cedo demais. Sai na hora certa. Mas a gente tá com alguns quadros aqui pra você hoje. Mas vamos começar com as notícias, né? Pra gente comentar o que tá rolando aí no mundo da... E fazer os quadros no Porta. Vamos fazer? É, fazer aí. Judite! Judite, vamos. Cara, trabalhar com o Kiber, ele é loucão. Ah, mas vocês fumam muita maconha. Você já foi no podcast? Eu não lembro agora. Não, fui agora no do... Só um minutinho, mas só... Ah... Só fui no minuto. Esse aqui é o segundo podcast? Não. Esse é o primeiro. O segundo podcast... Mano Brown. É isso. Tô falando podcast ruim. Mesa cast. É, esse negócio aqui. Agora, Mano Brown. Fui na final da toa, entendeu? Estrutura, assim. Agora, mesa cast de machos, hétero, cis. Brancos. Não, é. Fala isso que eu fico nervoso. Já vai baixar o Blade e o Caçador de Brown. Mas, assim, o Mano Brown foi um papo mais sério, né? Eu acho que essa aqui que você tá tendo aqui, né? Você acha? Um pouquinho mais sério. Acho que ele ficou falando de Naruto com o Greg. Fala sua opinião sobre o podcast com o Mano Brown aí. Ó, 1.500 pessoas, galera. Obrigado aí, quem quiser deixar o like. Já, já deixa o like recorde. E no dia que a gente nem faz podcast, que a gente nem faz, né? É, 1.500 pessoas, deixa o like aqui. Caraca, 1.500 pessoas, tem muita gente. Em 7 minutos, cara, bateu. Eu não gosto de sucesso. Vamos pro primeiro quadro, que é bom as notícias primeiro, né? Pra dar uma aquecidinha. Bora, bora. E o Felipe Neto, hein, gente? Gente, Felipe Neto, fala. E o Felipe Neto, fala.